Fala pessoal, beleza? Trazendo para vocês um short rapidinho, para não ficar sem vídeo no domingo Zeus X voltou em promoção no Kaboe a 280 reais Lembrando que esse é um dos melhores headsets que tem Eu estou com o irmão pobre dele, que é o Havit H2002D Particularmente eu preferi o Zeus 1 Mas o Zeus 2 tem LED e direto no USB Qualidade de som e microfone excelentes